Olá, galerinha do canal Polônia Grade. Hoje eu estou aqui passando para agradecer a nossa mestre Polônia Grade por todo esse ensinamento de como cuidar, de cultivar dessa planta maravilhosa, essa planta terapia que é a rosa do deserto. E hoje eu vim agradecer de coração por todo esse aprendizado e mostrar um pouquinho como eu tenho aprendido a cuidar melhor das rosas do deserto. Obrigada, Polônia. Beijo! Luxo! Absolutamente um luxo é essa minha bridal. Gente, olha isso! Olha essas flores! E olha este caldex! Olha aqui, olha isso aqui! Olha aqui! Do lixo ao luxo! Boa tarde, gente! Eu sou a Polônia e aqui nós falamos sempre de rosa do deserto. E hoje eu estou aqui com vocês com uma segunda atualização. porque no dia 23 de julho, no dia 23 de julho do ano passado, eu fiz um vídeo que quem assistiu falou assim que me viu quase as lágrimas, que eu não estava nem conseguindo falar de tanta emoção. Eu estava falando de plantas recuperadas praticamente do lixo, porque é uma planta que já tem muita idade e que a pessoa estava cuidando e de repente ela viu que, nossa, como tem plantas mais sofisticadas, mais bonitas, porque essa daqui era uma de cinco pétalas, flor singela, cor-de-rosa e a pessoa não queria mais cultivar a planta cor-de-rosa, ela queria uma planta vermelha, uma negra de flor dobrada, uma amarela de flor dobrada e ela foi relegando para o fundo do quintal essa, essa, essa daqui, tá? E elas são plantas que foram ficando esquecidas e essas plantas vieram para a minha mão e replantei, limpei caldex, fodei que elas estavam com galhos super varetão e falei, vamos fazer essas plantas terem o impacto que elas merecem. Enxertei com viúva negra, gente, como é perfumada, que delícia de perfume tem a Caroline, eu enxertei com Caroline, eu enxertei com viúva negra, eu enxertei com bridal. Tem um beija-flor que tá aqui super disputando essas plantas, porque nessa planta tem muito néctar e eu tô querendo que a gente consiga fazer um flagra dele aqui, não tá sendo fácil, vamos ver se ele dá moda. E aí gente, que eu fiz esses enxertes, olha o espetáculo que ficou essas plantas, olha o luxo que está essa bridal, olha essa viúva e aqui saiu um galho depois da enxertia, dá pra ver o que eu te falo, ó, que era uma planta singela, cor de rosa, a mais comum possível. E outra coisa que eu falo pra vocês é, ácaro dá trabalho sempre, depois de alguns dias muito chuvosos, em que nem a manutenção das plantas a gente conseguiu fazer direito, eu tô assim ó, olha aqui ó, isso é ácaros, maledeto os ácaros. Mas não tem problema, a gente cuida já já, fica bonito. Mas o que eu estou compartilhando pra vocês acompanharem a evolução é o resultado da enxertia nessas plantas. Esse caldex aqui, nossa, ele se transformou numa coisa apaixonante. Vocês podem ver que aqui ó, a planta tava com lesão, do lado de cá tava com outra lesão, mas assim como na nossa vida, as histórias que a gente vive, as experiências que a gente vive, vão nos marcando, vão nos causando cicatrizes. Uma planta com cicatrizes, uma planta com cicatriz também é uma planta com história, é uma planta pra ser muito mais valorizada. E essa daqui é super valorizada por mim. Voltaram pela segunda vez já, essas plantas da série do lixo ao luxo, só que eu tenho que recolher todas e colocar no mesmo espaço pra depois eu poder juntar todas pra terceira atualização que eu farei daqui mais uns dias no período. Eu pretendo voltar com elas em julho, quando fizer um ano do trabalho, eu quero trazer elas de novo, apesar de que olha só, essa já assim, só ela já compensa tudo isso. E nesse vídeo também, eu vou apresentar outra planta que ela já passou por aqui pela telinha mais de uma vez. Essa planta é uma da lila. É a da lila especial de seis pétalas. Ela é lindíssima. E essa planta eu vendi. E eu vendi porque ela tava sem flor. Quando ela floriu, eu falei, não, me devolve. Claro que não me devolveram, mas me mandaram um pequeno galho pra eu fazer enxerto. E quando o galho chegou, eu tava zero de cavalo pra aproveitar o galho. Isso era uma estaca enraizada, que eu acho esse formato que ela formou lindo. Eu acho que parece um animal, olha só. E aí, ainda da época de seu Felipe, Felipe Sanzin, Felipe fez enxerto pra mim, de ponta a cabeça. Isso daqui era a base. E aqui o ápice. Ao invés dele encostar esse daqui no cavalo, ele fez ao contrário. Virou um calombo, mas a planta brotou e ela tem florido muito. E depois de muito ela florir, eu polinizei e tô esperando pra colher a semente, porque eu fiz uma polinização especial. Aliás, deixa eu ver. Não, ainda não tá madura, mas quase. Então, essa daqui, ela já apareceu algumas vezes aqui na telinha, tá? Porque quando ela tá florida, eu me encanto com ela. Mas agora, eu tive que trazer ela pra mostrar que, além de tudo, ela é uma excelente mãe. Muitas sementes por aqui. É só uma atualização, pra que você saiba o que aconteceu com a planta tanto tempo depois. Ah, e pra não dizer que eu não fiz nada aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou eliminar esse galho, que é o galho ladrão, desse enxerto da Caroline, tá? Enquanto a gente tá conversando, deixa eu tirar esse excesso de álcool, porque esse álcool é meio água. Olha aqui, aonde saiu o broto. Vamos com calma. Precisando uma serra aqui, tá? Precisando uma motosserra pra esse galho. Forte o galho, hein? Forte esse galho. Parece que a planta colocou bastante energia aqui. Olha, socorro. Cadê meu esparadrapo pra evitar acidente? Olha, tirei o galho do ladrão. E eu trouxe pra mostrar, e acabou no vídeo sem falar. Mais uma Caroline. Essa Caroline aqui era dois enxertos, porém, um enxerto tá aqui e o outro, sabe o acidente da mangueira? Hum, esse acidente da mangueira acontece tanto por aqui. O povo vai regar minhas plantas e o povo vai regar minhas plantas e tasca-lhe a mangueira em cima do enxerto que tinha pego. O que que acontece? O enxerto voa longe. Agora, ó, eu fiquei com dois galhos e um enxerto só. Vamos ter que refazer essa Caroline. E é perfumada, muito perfumada. E ainda falando em enxertia, olha, muita gente tem medo de fazer o enxerto de garfagem. Imaginando que o enxerto de garfagem vai deixar a planta com cicatriz. Gente, depois de um tempinho a cicatriz some. É uma Midnight, ela floresce muito mais escura, já ficou aqui no sol. Mas olha que linda, tá? Essa é uma planta linda, linda demais. Adoro ela. Então, aqui, mais uma planta. Já, já eu vou tirar uns pedaços pra fazer novos enxertos. Mas só pra atualização. Enxerto de garfagem fica bom sim. Ok, gente. Então, esperem que essa e o resto das minhas plantas da série do lixo ao luxo vão voltar em julho pra gente mostrar um ano depois, tá? E vai cuidando das suas plantinhas, porque quanto mais idade, mais beleza. Grande beijo pra você e até mais! E se a bridal também é teu sonho de consumo, vamos trazer mais inscritos pro canal. Quando chegar nos 400 mil inscritos, a bridal vai ter 40% de desconto. E os enxertos que estão no site estão tão bonitos. Ah, não esquece, dá uma passadinha no Face, da Apolônia Grade, no Instagram, Apolônia Grade. E continua por aqui que sempre tem flores lindas pra você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?